Música 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 Eu moro, eu vivo na Lapa aqui desde 1964 Eu não era criança já quando eu vim morar por aqui. Sou Milton José de Oliveira estou aposentado há 10 anos após ter trabalhado na Secretaria de Estado da Saúde mas eu comecei minha trajetória no serviço de saúde aqui na Lapa no Hospital Hipólito e Amélia Ávios de Araújo O Hospital Hipólito hoje não existe mais está ali um amontoado de coisa desmoronando criando mato. A impressão que se tem é que vão deixar o Hospital Hipólito cair de vez Eu posso falar do Hospital Hipólito dos anos 70 principalmente depois de 1973 que o Hospital Hipólito progrediu bastante fomos fomos longe demais até nós fazíamos praticamente tudo ainda existem alguns médicos que labutaram aí que estão aí pela cidade outros infelizmente já não estão mais entre nós mas o trabalho foi muito bom Meu nome é Arno Rubens Pamplona Sou médico da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná há 38 anos e meio com um serviço prestado por aproximadamente 24 anos no antigo Hospital Hipólito e Amélia Ávios Araújo no centro da Lapa e em torno de 14 anos no Hospital Regional São Sebastião da Lapa fechar o hospital é uma coisa muito ruim é uma tragédia isso ninguém acreditava e aconteceu e agora a gente não quer que feche o Hospital São Sebastião da Lapa nós temos um excelente corpo clínico os médicos que trabalham lá são bons profissionais excelentes profissionais nós estamos em uma quantidade insuficiente a ponto de atualmente não fechar a escala mensal de plantão Trabalhei aqui no Hipólito de 89 a 95 eu trabalhava mais na parte da pediatria a época que eu trabalhava aqui era muito bom muito bom para a cidade o hospital porque era tudo aqui era parte da emergência pronto-socorro tudo vinha aqui a gente tinha um sonho de que a Lapa fosse um polo de atendimento à saúde que atendesse toda a região a Lapa ela tem um clima favorável ela tem uma estrutura que poderia oferecer essa essa amplitude de ações em favor da saúde e aqui quando se fala de Lapa se fala de herói se fala de guerra se fala de cerco da Lapa se fala de tanta coisa que faz parte da história e a gente pode até falar que hoje nós temos no centro da cidade da Lapa um herói agonizando que é o Hospital Hipólito nas condições em que ele se encontra e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto